Fala, galera! Mais um dia para o nosso Devocional Diário. Vamos continuar meditando em Hebreus capítulo 11. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Hebreus capítulo 11, dos versos 17 a 19, está escrito assim. Pela fé a Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Até aqui, até o verso 19, vamos fechar os olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Senhor, tu és maravilhoso e bom, justo e fiel, grande e longânimo, perfeito, santo. Tu és o nosso Senhor, o nosso Criador. O princípio e o fim, tu és eterno. Eu peço, Senhor, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado as pessoas. Tenha misericórdia de nós que somos falhos. Ajuda-nos nas nossas fraquezas. Pai, eu te agradeço por mais esse dia, por mais esse sábado na tua presença. Que seja um dia abençoado para cada um de nós. Que seja um dia onde alguns de nós podemos descansar, outros vão trabalhar. O Senhor nos abençoe descansando ou trabalhando. O Senhor esteja conosco. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai, nas nossas dificuldades. Livra-nos de todo o mal. Não nos deixe querem tentação, Senhor. Guarda o nosso caminho, guarda o nosso dia, guarda os nossos passos. Guia-nos, Pai, para que nós não nos desviemos. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Trabalha, Pai, eu peço, através de nós, usa-nos para fazer a tua vontade. Que nós possamos viver para fazer a tua vontade. Então, eu peço, usa-nos hoje. E hoje também, dá-nos, Senhor, o necessário para o dia. A nossa provisão necessária para o dia. O pão nosso de cada dia. Eu peço, em nome de Jesus, que nada falte para os que estão aqui conosco. Que o Senhor nos abençoe e abençoe as nossas famílias. Em nome de Jesus, eu oro pedindo que o Senhor traga cura para aqueles que estão enfermos, que estão passando por dificuldades. Que o Senhor fortaleça, guarde. Que o Senhor traga ânimo, em nome de Jesus. E eu oro também pelos nossos familiares e por aqueles que são mais próximos. Que ainda não entregaram as vidas a Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia deles. Que a tua graça, Pai, chegue até essas pessoas. Que as barreiras que os impedem de ouvir a tua voz, que os impedem de entregar as vidas a ti, caiam por terra, Pai. E em nome de Jesus, que eles entreguem as vidas deles aos pés da cruz. Assim eu oro e te agradeço sempre, em nome de Jesus. Amém. Antes da gente continuar, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve e compartilha o AB7 com outras pessoas. Dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição do vídeo, porque você pode entrar na nossa comunidade do Telegram ou do WhatsApp. Você pode seguir a gente no Instagram, comprar o livro Muito Além de um Pai, ou ajudar o canal de diversas formas diferentes. É só olhar os links que estão aqui na descrição. E eu acho que finalmente eu consegui fazer essa parte sem travar, porque quase toda vez eu travo. Vamos lá, galera. Lemos aqui dos versos 17 a 19 e fala da fé de Abraão, quando ele vai entregar Isaac a pedido de Deus. Tem nem comparação. Isso talvez seja um dos maiores pontos aqui que nós vemos um ser humano ter de fé em toda palavra. Está escrito, Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Se você não lembra dessa passagem, estuda ali, faz o nosso estudo de Gênesis, que a gente conta em detalhes essa passagem. E o interessante aqui é que ele havia recebido a promessa de que, através de Isaac, ele teria uma grande geração. Então, Deus fala assim, me sacrifica o teu filho Isaac. E ele vai e sacrifica. Pelo que nós lemos aqui, na cabeça dele estava o seguinte, bom, eu sei que é através desse meu filho Isaac que vai vir toda a minha geração. Deus está pedindo para que eu sacrifique ele. Então, claramente, Deus vai ressuscitar ele. Olha a fé desse homem, pessoal. Que fé é essa? Que tem certeza absoluta que ele vai sacrificar o próprio filho e Deus vai ressuscitar aquele filho. É o que está escrito aqui, né? Abraão levou em conta, verso 19, que Deus pode ressuscitar os mortos. E, figuradamente, recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Olha isso, que fé é essa, né? Por isso que essa galeria aqui é chamada de galeria da fé ou dos heróis da fé, né? Porque são pessoas que realmente representaram uma fé que a gente mal consegue entender. Esse exemplo de Abraão, ele é mais próximo da nossa realidade da gente entender o que é sacrificar um filho, né? Não que ninguém tenha feito isso, mas todo mundo se conecta com o sentimento dele. Quando a gente vê do exemplo de Enoque ou de Noé, são coisas mais distantes da nossa realidade comum. A gente não vê ninguém construindo uma arca, a gente não estava na situação de Enoque ou até na situação de Noé, onde vivia no meio de um povo idólatra, né? Não é o caso. Nós temos aqui no Brasil tantos irmãos que compartilham da mesma fé que a gente. Então, não é a mesma situação. Agora, a situação de Abraão aqui é uma situação que a gente tem mais facilidade de falar gente, olha o absurdo que esse homem estava vivendo, que é entregar o seu próprio filho. Na situação de Enoque, na situação de Noé, na situação de Abel, também era um absurdo tudo aquilo. Foi uma prova de fé muito grande. É que a gente não se conecta tão fácil. Por isso que o exemplo de Abraão aqui é tão impactante pra gente, porque a gente se conecta com ele mais facilmente. Ele estava a ponto de entregar o seu próprio filho na certeza de que Deus o ressuscitaria dentre os mortos. Isso é algo, assim, fantástico. Essa é a fé que a gente tem que ter. Não temos que fazer a mesma coisa, pelo amor de Deus. Mas essa é a fé que a gente tem que ter. Mesmo quando tudo fala o contrário, temos que manter a fé. Inclusive, a gente vai gravar aqui com o pastor, o pastor Iárria. Vai gravar o podcast com ele. E você precisa ouvir esse podcast quando sair. Precisa, sim. Eu vou gravar ainda daqui uns dias, tá? Hoje é dia 9. Vou gravar na terça-feira agora, dia 12. Eu vou gravar, vou lançar mais pra frente. Gente, que testemunho que esse homem tem. O testemunho de cura da filha dele é o que vai impactar a sua vida. Por que eu tô falando isso? Primeiro, pra que você ouça o testemunho dele. E segundo, porque edifica a nossa fé quando a gente ouve algo do tipo. Próximo da gente, sabe? Então, a gente precisa manter a fé de que Deus pode fazer qualquer coisa. Deus pode ressuscitar mortos. Deus pode curar qualquer doença, galera. Ouçam o testemunho do pastor Iárria. Deus pode fazer qualquer coisa. Não perca a fé. Mantenha a certeza de que mesmo que seja difícil, mesmo que pareça impossível, Deus pode fazer. A gente ora, por exemplo, todos os dias por alguns familiares aqui, por algumas pessoas mais próximas. Provavelmente, algumas dessas pessoas, você olha e fala, essa pessoa aqui não vai se converter. Essa pessoa aqui é muito difícil. Mas a gente tem que lembrar que pra Deus nada é impossível. Não tem doença que seja maior que Ele. Não tem a barreira que seja mais forte que o nosso Deus. Nada supera o poder do nosso Deus. Então, mantenha a fé. Mantenha-se orando pelas causas impossíveis. Não desista. Não desista. Continue firme, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida.